E aí rapaziada, vamos jogar mais um pouquinho desse game aí, tô gostando, tô gostando Da horinha esse game, bicho, tô gostando de jogar ele Olha a missão aqui, a missão da infestação Ah, K47, aquelas paradas que eu vou guardar Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui Eu preciso levar bastante 762, né Deixa eu ver aqui o que que eu tenho de 762 aqui pra não bagunçar Pronto, agora eu acho que eu já tô suficiente pra bagunçar Vamos ver o que que eu posso fazer aqui agora Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho... É, acho que é 9 milímetros Não é, não é Ah tá, esse aqui não é 9 milímetros Beleza Vamos lá, recarregadinha de leve Já vou escolher o lugar no mapa Tem que ir aqui, ó Vamos ver qual veículo que eu vou aqui É, eu vou... Vou nesse aqui, deixa eu ver se tem uma coisa aqui Guardar, né Guardar o que tiver sobrando aqui pra não... Ficar levando coisa mais Aí eu guardar as balas erradas, boa Beleza, já tô suficiente pra... Fazer o estrago Agora é hora de ir fazer o estrago Vamos lá Pegar esse aqui Já botei no mapa, agora é só ir Acertou ruim, bicho Acertou ruim, bicho Coito ruim, bicho Acertou ruim, bicho Atenante E aí I'm not I'm not I'm not I'm not Vamos lá. Já chego buzinando, ó, passar aqui com cuidado, passar por essa montanha com o carro, não dá, né? Já tô na área infestada, vou ter que descer aqui. Ia ser da hora se desse pra pilotar esses caminhões aqui, hein? Eu tô sem pra não passar um trem aqui e capotar meu corte aqui. Vamos ver aqui, temos. Não, matei mil zumbis. Beleza. Vou deixar aqui no jeito se eu precisar de sair. Agora é hora de sentar o cacete nesses despedaçudos aqui. Ué, não funciona a arma. Ah, bicho. Nossa, eu faço você, viu? Nossa, eu faço você aqui. Aí, beleza. Destruí a parada. Beleza, agora é andar com cuidado aqui. Vou confiar nesse escandango aqui. Vou confiar nesse escandango aqui. Ó, bicho. É bom, mano. Ah, doido. Uh! Que? Sai! Isso é o cachorro. Preciso dar uma luteada, né, bicho Vou guardar Algumas coisas aqui Vou guardar esse aqui Esse aqui Peraí Oh, dá pra ter um carro de táxi Vamos dar uma exploradinha aqui, humilde Luteada Oh, good Ah, tá, dá pra Dá pra dar uma Faz aqui, ó Aí, bom, bom Tá ótimo Eu vou fazer o fast search, não Porque eu tô cercado de zumbi aqui, ó Tô querendo arriscar, não Eu não sei qual munição que eu peguei aqui Ah, tá, nem sei qual que é Faltando só uma caixa, né Beleza Vamos guardar as coisas no carro Eu acho que não tem Como guardar no carro Voltar pra base Acendeu o farolzinho Mas da instrução Não tem Um Não tem O caminho aqui de voltar está meio de boa. E eu não estou passando por nenhum trilho também, aquilo ali, até era só um carro. Será que tem como dirigir algum caminhão no estado da decadência? Beleza. Agora eu vou... Beleza. 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 E aí Ó, um do lado do outro Esse aqui é perigoso Muito perigoso isso Porque um influencia no outro Então Fica um pouco difícil Deixa eu dar uma Abastecimento aqui de leve Aí, completou a Bounty Deixa eu ver se rola Uma estradinha Da hora aqui Aquilo ali que lacha pra mim Será que eu passo aqui Aventando o modo de passar Com os caras que não conhecem Vai passar pela linha de treia Olha aí Ó, tô indo até que bem Olha aí Olha aí Olha aí Ó, tô indo até que bem Ó, tô indo até que bem Ó, tô indo até que bem Voltando a rodovia Voltando a rodovia Estou chegando A bagunça E aí E aí Ó, tô indo até que bem 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 Então, tipo assim A gente tem que ter muito cuidado E saber que, tipo assim Que a gente não pode perder o personagem E que os riscos envolvidos são gigantescos, né A gente precisa de Passar por cima dos bichos Acho que agora Já tem o suficiente Deixa eu ver aqui Tá, deixa eu ver carregar Ó, destruí já Bom, bom Mas ainda tô na bosta aqui Vamos dar Montar no carro Quase que o cachorro me pegou, hein Nossa Os cachorros são uma praga Acabem, eu destruí um Era bom eu dar uma luteada Mas Eu não sou doido de lutear isso aqui Por que que eu não sou doido de lutear isso aqui? Porque tá cheio de bichos, né Então Acho que eu tenho que destruir o outro primeiro lá Porque senão eu vou estar na bosta, né Então Vamos ver aqui no mapa onde que tá o outro O outro tá aqui no outro lugar Então Vamos lá Vamos ver mais ou menos onde que é o outro aqui Pra gente ir Talvez Seja pra cá Nossa, meu carro já tá quase indo de base, bicho Não tinha reparado nisso Uma pena É uma pena mesmo Literalmente O carro tá indo de base Falou O carro tá indo de base aqui Tá indo de base Hum? Ah Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vamos ver aqui Agora eu preciso arrumar um jeito de entrar Ops Sangue Ops 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 Sit Sai Entra no carro, filha da puta Nossa senhora Nossa Eu tô só Caatinga, bicho Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora, bicho Só caatinga Só caatinga que eu tô Porra Voltar pra base, né, fi Preciso de arrumar um jeito de voltar pra base Mas o motor já tá comprometido Deixa eu ver aqui Nossa senhora Vou ter que passar na região de praga de novo E ir no reto E ir no reto na reta até subir Nossa Não tô me sentindo com muita sorte não Nem com muita esperança Passar aqui A ponte que eu passei na hora que eu tava vindo Deixa eu ver se eu tô pelo menos no caminho certo Ah, vai Ah, vai Esse caminho também funciona Ah, pega aqui a esquerda Vou subir Nossa O bagulho tá prestes a explodir Tem que andar com extremo cuidado Posso bater mais nada Não posso bater mais nada O bagulho tá soltando a fumaça Aí Aí cê brilhou, hein Pô, nó Tomando cuidado pra caramba Aí eu vou e faço um negócio desse É pedir pra perder o veículo E o personagem, né Esse que é o foda Eu preciso parar Eu estou indo para o meu último magasino aqui Eu tô indo para o meu último magasino É Perdi o veículo Agora é hora de arrumar mais um Arrumar outro kit Acho que é melhor arrumar outro kit Não é mesmo Agora eu vou ter que Dar aquela famosa vasculhada Aqui Entendi Aqui Tchau. Am I imagining things or is this a great spot for an output? Opa. Opa. Bala em zumbi. E aí, Goncex? Tem que meter bala neles mesmo. Tem que ser mesmo. Olha! Agora é na base da catanada, ó. Catanada. Só no HS, só no HS. Tem que voltar pra minha base. Pegar minha vanzinha aqui da maldade. Ah! Nossa, eu tô numa bosta. Ah! Caralho! Ah! Nossa! Entrar nesse carro aqui, boa. Ficar perdendo muito tempo, não. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Tá só? Tô solo. Mas se quiser entrar aqui, só vem. Se tiver esse game aí, podemos. Tá. Aqui eu vou descer. Não, o nego já arrancou minha porta. Tem no Xbox. Acho que funciona. Pera aí. É... Eu também tenho no Xbox. Pera aí. Ah! Agora... Nossa, mano. Agora... Agora eu perdi meu personagem. Esse cachorro! É a pior coisa que tem. Porra, bicho. Acabou minha bala. Não é possível que eu vou ter que matar esse cachorro. Oh, caralho. Perdi o personagem. Buceta. Oh, caralho. Sai! Sai! Porra! Porra! Sai! Buceta! Cacete! Pula! 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 Oh! Oh! Caralhinho! Caralhinho! Fecha! 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 Não! Oh! Caralho! Ah, pronto. Mano! Eu tô na bosta! Sério! Estou extremamente na bosta! Sério! Não! Team de vida! Baixa estamina! Baixa moral! Mano! Me passa aí, pô! Tchau! 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 Guita aí para a party. Acho que aí você tem que aceitar a party, né? Você recebeu o convite aí? Isso é fantástico! Mr. Bombastic Vou mandar a solicitação aqui Não, block não! Um block Pera aí Evite to Parry Olha que você recebeu Deixa eu abrir o chat Dá um follow aqui pra mim Manda aqui, ó Aí, ó Enviei, agora acho que foi, hein Olha isso, você recebeu O Invite pra Party Aí você recebeu o Invite pra Party Aí, beleza Vou montar aí Mano, entra aí, mano Agora entra aqui, ó Entra aí Entra aí Vai precisar da sua ajuda, bicho Ah, isso aí me quebra, mano Aí eu vou ter que, ó, vou ter que sair agora E ver se eu consigo sobreviver nesse mundo Nesse mundo sombrio aqui Acho que eu tenho que andar no Stealth Ó, ele me viu Tem que andar no Stealth Só um carro agora E aí E aí E aí Vamos ver o que o Cone fala aqui. Se tivesse ali, ia ficar legal, ia ter aquela coisa de visualizar, é detalhe, o óleo ficou bom também, mas eu vou ver o conteúdo em si e ver se tá... Peraí, eu não entendi não, peraí, deixa eu aumentar aqui. Pode te montar uma camerazinha só, se tivesse ali... Deixa eu ver aqui, é nesse caminho que eu tenho que ir, então vambora. Nossa, olha, todo dia quase perdendo um personagem, é incrível isso. Deixa eu ver aqui se eu tô de acordo com o mapa aqui. Tô, só indo reto que uma hora... só uma hora eu chego. O foda é que também acabou minhas munições de 762, bicho. Agora eu tô extremamente numa roubada. Eu preciso de ajuda. Hum... Que help? Você não precisa de ajuda não, pô? Eu que preciso de ajuda. Ué, saiu da pare e eu vou ter que te chamar de novo, velho. Aí, entrou na pare Deixa eu ver aqui como é que tá a situação aqui Agora eu tenho que pegar a direita Nossa senhora Opa, e aí pai, bom né Opa, e aí Aquilo lá não tava sentado, vai Eu perdi a entrar no grupo, daí agora tá na hora Tá bom Opa, acabei de passar Começou agora o jogo? Não, vai ter pin já Faz uns dois dias Ah, então comecei agora Acabou minhas munições de 762 Estou extremamente ferrado Estou em casa Espero que eu não me enxerguei algo emocionante Colocar minha... Guardar minha 762 aqui Aqui já foi 14% Aqui Eu tô ligando um outro PC aqui Eu vou jogando pelo console Até baixar aqui no PC É, dá pra você entrar aqui pelo console Acho que eu vou... Tem que pegar uma .50 aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou trocar aqui com... Nossa senhora E qual o do Joggernaut? Esse aqui é o do Joggernaut Esse aqui é o do Joggernaut Ih, o Joggernaut é pequenininho É bem pequenininho Vamos ver aqui Dá pra terminar o Joggernaut um dia, mano Se for rushado Eu não tô entendendo nem o que que esses brothers tão... Tão regramando aqui Você sabe o que que é esse trem na cabeça aqui? O que é? É... Tem na cabeça? É Não, esse status aqui que tá Ah, tá Tem que ver o que que é que que eu tá sentindo Acho que você tinha que declarar um líder Do coisa, acho que era... Não, mas já tem o líder ali, ó Ah, não, tá ali, ó Olha, moçando ali, ó Menos alguma... Menos coisa, tá vendo? Menos 10... Tá, tá, tá Aham É isso aí, ó É, abrasion e flash wound Eu não sei o que que é isso É que o qual deve te chamar mesmo, tá aqui Oh, os bichos invadiam a casa Nossa senhora O bicho tá... Deixa eu ver se eu tenho... Se eu não tiver munição de 762 Vou pegar uma... Uma... Ponto 50 aqui Cadê minha ponte 50 aqui? Aqui Nossa Vamos lá Vou levar a parada de praga Levar uma dela E vou... Levar a penkida Parada de stamina aqui também Aham É Vou ir pro... Próximo lugar que eu tenho que ir Ah, eu vou ir com esse carro aqui Ah, o carro... Passar por cima do zumbi aqui, ó Se liga Esse carro desliza demais O carro parece que tá andando a manteiga, bicho É bom pra dar uns cavalinhos de pau Vamos ver quanto tempo que eu vou durar Oi Liguei pra dizer que hoje eu não tô normal Nossa senhora Passou de jogar umas 6 horas desse jogo Direto Ah, então logo você termina então Live Logo você termina Aqui são as missões da nossa cidade Nossa cidade meu grande Tô fazendo a missão de limpar Limpar o veneno Mas será que o mapa é só esse aqui mesmo, bicho? Só Só isso aí, só Ai, mano Que jogo bosta, então? O... 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 Só é 3 ou mais Mas esse aí do Juggernaut que é... É... É só um CC só Ah, tá E o... E o principal tem no Game Pass, cê sabe? É nesse mesmo jogo que cê tá jogando Ah, tá É aí mesmo Só tipo, cê foi na... Tipo, jogamos na DLC, entendeu? Que nem tipo o Dying Light, entendeu? Ah, tá Esse aí no caso seria o Dying Light Entendi Mas já vou pedir desculpa Desculpa pra produtora de games aqui Se quiser patrocinar aqui Ainda pode, tá? Tô zoando Opa É né, dia... Dia 4 já tem o Dying Light, né? Sexta-feira aqui Ou seja, sexta-feira já Saiu dois Tem no Game Pass Não Só joga os jogos do Game Pass Ou jogos grátis Tem no Cod, mas tem no Cod, mas tem no Cod que o Game Pass Agora é o Cod Ah... Que Cod, rapaz Cod só se for o Azone Não, eu vi todos os Cod, eu acho Ó, agora o negócio vai começar a ficar perigoso, hein? Se liga Quando eu passar aquela ponte, o pau começa a quebrar O pau começa a torar Ai, mano Ah, que deslizei É de ser Tá bom Velho Agora tem que ver onde que é o lugar aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu olhar no mapa Ah, tá 20% É, acho que eu não preciso ligar Vamos ver aqui Poder me controlar Hum, aqui Game Pass Deixa eu ver aqui Como é que tá a situação Ah, tá Beleza Eu acho que é aqui a casa do Do terror O zumbi vermelho Não, não é aqui Mas pra onde aqui, então? O zumbi infectado Ai Cacete, mano Como é que eu achei? Ih, ela deu coisa Tem uma ordem Tem um zumbi Colossal Vou pegar a minha ponto 50 O que? Ah, tá Só não tinha equipado ela Parece que tá no mapa O zumbi colossal Bem perto Nossa, mano Eu tô com medo disso Trocar pra minha ponto 50 aqui Caralho, 324 balas Vai Os bichos não deixam nem eu recarregar a bosta da merda Não Vão, filho É pra hoje Aí, destruí Destruí, destruí Nossa, o bicho tá me contaminando É, porque tipo assim Ó, ponto 50 bicho Negócio derruba até helicóptero Perdeu metade da vida Não quer Descobrir negócio É Mas eu posso dar uma regenerada aqui Aí, pronto Aí, pronto Lootiei aqui Bomba Vou colocar ali atrás do carro Acho que Deixa eu ver como é que tá aqui Negócio Acabei em missão Aí, ó Tá todo mundo livre Todo mundo livre pra ser feliz Ah, pô Ah, eu perdi um carro muito bom, mano Tô triste Tipo assim Pelo menos eu não perdi nenhum personagem, mano Ah, eu perdi Ainda, né? Box travou Uma PC Uai, bicho Eu não tinha pegado no trem pra negociar outro negócio Que Fechei com box, mano Que que foi travado Gerenciador de tarefas Aí, ó Agora eu tô bom Ó, o revolvinho aqui O revolvinho é da hora Ó, ó Que bicho ali, ó Legal, né? Agora eu preciso de dar um rolezinho aqui O meu veículo automotor Mentira Peraí que eu preciso de lutear esse trem Esse trem direito Se não for pra lutear Eu nem saio de casa, não, bicho Oh, eu acho que eu vou gostar desse lugar Achei dos Paranáuei aqui Beleza Vamos ver aqui Que mais que tem pra nós aqui Aqui, ó Aqui, ó É, delete Delete Fechou, aí Fechou, fechou Ali, fechou Só um pipoquinho Muito bom Esse HS 30% Aí, agora Tá funcionando Agora vem aqui No É Aqui, ó Clica aqui Funciona o botão Windows G Que? Quem que é o latidor aí? Nossa, olha o tamanho do bicho que tava vindo atrás de mim Eu tenho que matar um desses com pistola Vou ver se eu matei ele lá Não, eu tenho que matar Olha o tamanho do bicho, velho Nossa Ui Não, mas não é esses bichos que tá aqui, não Ó, matei o bicho na pistola ali, ó Então não era o grandão que eu queria, não, velho Não, não é possível Não era esse aqui, não, velho Cadê ele? Foi embora? Acho que foi embora, hein Ah, não, ele tá ali, ó Tá vendo ele lá, ó Grandão ali, gordão Sim, tá o cacete nele Se a mão não pega Acho que eu tenho que subir em cima de alguma coisa O mouse é travado, hein Travado? É, é ruim de virar Acho que é É pelos mouse, quando, tipo, oculta menos tu mexe, tipo, no mouse e ele, tipo, ele não... Ele não... Ele não... Identifica Daí ele trava, tipo, a mira, sabe Fica travadinho É muito ruim de mirar com o mouse, né Ué, ele tá tomando só na cabecinha, ó E aí, e aí, tá mexendo na cabeça dele pra trás Ajudar, juntar-se ao jogo Se o cenário alterar, enfim, personagens, comunidades Acho que eu tô com dois personagens, ó Devo ter morrido tudo Relaxa da minha... Ih, a arma acabou E aí, a arma acabou A arma estragou, véi Melhor que eu ia matar o bicho Ó, mano Aí, agora... Ah, esse aqui é você, mano E aí, eu vou morrer, tipo, zumbi Ah, meu controle desligou, mano Agora que fizemos... Vai ficar aí Calma, tá aqui Ah, você já tá aqui? Cadê de onde você tá? Caralho Pera aí Ah, tá Você tá perto aqui, mano Pera aí Ai, mano Cuidado Vem pra esse lado, não Vem pra esse lado, não Entra na casa aí Entra na casa aí, ó Ó o tamanho do bicho que tá indo atrás de mim Matei Ó o tamanzão da criança Minha arma não é brinquedo, não Não, véi Eu não sabia que você tava aqui já, não, mano Não, esse bicho é chatão, mano Ó, mano Não sabia que você já tava aqui, véi Eu tava... Eu pensei que você tava... Sei lá, mano Tava jogando aleatório lá, então Mas tá aqui há muito tempo, não, né Ah, não Entra agora Agora eu vim, agora Cheguei Nuzi, olha o tanto de bicho aqui Vem cá pra você ver Nossa, mano Olha aí Olha aqui Olha lá, olha lá Sorte que tá bugado, ó Não, nem olha Nem olha Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Aqui, ó Aqui tem um carrinho ali, ó Nós vamos passar por cima deles Nossa, tá muito ruim de ver a minha tela aqui O stream tá ruim Eu tô baixando no PC Já foi metade lá Já cheguei no quase nada Vamos dar um rolezinho aqui, né Muta aí Vou dar um oi lá pra aqueles bichos lá Que esses bichos feios Ó, o pessoal tá fazendo protesto aqui Ué, o que é isso aí? Você caiu? E um tá aí Entrei, entrei, agora não cai Ah, tá Coleta, coleta aquilo ali que tá no chão ali, ó Pra nós aqui, ó É, cá Beleza Beleza Ô, vamos naquele negócio ali, ó Que tá a 200 metros Cheguei Acho que antes eu vou passar só na base Pra dar uma consertada na minha arma Deixa eu ver onde que tá a base Antes de ir pra base Tem um loot pra você pegar aqui, ó Entra aqui, ó Dentro dessa casa aqui, ó Pega o loot Aqui? É Tem um lootzinho aí pra você pegar Aqui, ó Pega aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Olha se você consegue pegar O amarelo ou se você consegue pegar? Não, o branco aqui, ó Não tem... E esse aqui? Você consegue pegar, não? Tá amarelo pra você? Esse aqui, ó O amarelo é só você que pegar Ah, tá Até esse aqui tá amarelo Agora você consegue pegar? Acho que agora sim Pega aí É que tá ocupado ainda Ah, tá Você tá com o inventário cheio? Não, não É que você tá dentro dele Ah, tá Vai, tenta abrir aí Agora dá Pega tudo aí Isso might be too much to carry Tô cheio já Tá cheio Peraí, deixa eu ver aqui Eu vou colocar uns trims no carro, né Tô cheio de bala aqui Deixa eu me traduz Peraí, o que é mochila? Tô com mochila com stab 7 Eu vou trocar, eu acho, essa aqui, ó Peraí, o que é mochila? Peraí Ué, continua com os mesmos trims aqui dentro? Ah, tá bom Pega isso Tá bom, isso mesmo Vamos pra barra Se eu pego pelo menos uma arma Vou pegar essa arma aqui Só pra Me caçar Pegue, pegue, pegue Aí Olha, tô preso Parece que vai ser agora É Vamos Vou voltar pra casa Vou pegar, trocar aqui Vambora Vamos pegar, pegue Vambora Opa, a base 38% já foi lá Me peço Lá na casa A casa A casa Nossa, eu tô dirigindo bacana Eu tô, né? Tá vendo como é que o negócio é? É porque eu tô zoando Deixa eu dirigir sério aqui Ah, tu vai jogar a espada principal também ou eu vou jogar essa aqui? A principal como é que é? Ah, é a mesma coisa que esse aqui, só que é a maior de ideia Ah, eu vou terminar esse aqui primeiro Ah, sem dúvida Uh, ó Aí, não passa, mano É o jogo que tá mal Faltou o drift ali, pô Mano, pera aí Aí, prendeu o carro Entendi, não Não? Tava só olhando O mapa O mapa Olha, ainda não passei por cima do bicho Espera, acho que aqui tem um carro aqui, ó Deixa eu ver Tem, não É só o zumbi aí que se atropela É Ver se tem algum carro por aqui Oxe, você atravessou o latão de lixo, hein? A da rua Tá vendo se eu acho Ó, algum carro, se eu pegar 40% Tá vendo, pô Tô olhando aqui se não tem nenhum veículo Enorme É, abonta um caminhão pra você aí Só que não tem como Não tem como pegar nenhum caminhão nesse jogo, não? Eu acho que não Tem nada nesse jogo também, bicho E esse tratorzinho? Será que tem como você dar um rolezinho nele? Não Só pra pegar as coisas que estiverem com o símbolo do mal Pô, mano Ia ser da hora pilotar um tratorzinho desse, imagina Eu duro que não tenha, não Mas pelo menos eu nunca vi Tem que ter um mod, né, mano? Tinha que ter mais um mod Isso aí é você pro outro tratorzinho, pô Isso aí é da hora Ó, tem um carro desses aqui Não duvido que tenha O outro tratorzinho dirigido O que é aquilo ali atrás? Ah, só a porta É, N, A N, A Nossa, tá chegando na... Usar comandos e rádio Pode localizar refúgio Obter ajuda de jogos sobreviventes É, N, acho que teu jogo tá em inglês O meu tá, é Eu guardo essa parada em inglês, pô Porque aí pelo menos eu aprendo jogando Aí o negócio tá Só o... Só o ouro Vai, tô muito Vamos dar um rolezinho aqui Ah, aqui tem infestação Se a gente matar a infestação, a gente fica de boa Então vamos matar a infestação aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai falar pra matar Nossa Esse bicho grita muito alto Ele chama mais um bicho É Eu tenho que dar uma rézinha em cima dele Não é, a gasolina tá só cabando, hein Vai, late, pô Bicho gosta de latir, né Dá só pra lutear o chefe do galão, hein Mas sabe que tem alguma coisa que presta aqui? Vamos lutear, vamos lá Tem até gasolina, acho Nossa senhora Capotei o coça Tem até gasolina, acho Ó, é mesmo, gasolina, bicho Tá precisando Aqui tem a mochila e gasolina Não, mas é que era você que tava vindo aqui Era um bicho Você pegou a gasolina? Peguei Dá uma enchida no tanque aqui Vamos pegar É, dá pra eu abrir, né O coisa Deixa eu botar Daí tu abre e bota no carro Nossa Não põe Não tem espaço aqui, né Não, enche o tanque Não tem que abrir aqui no carro aqui, ó Ah, tem? Tem, olha aí Vamos pegar aí, que eu tô com o comentário cheio também Não, também tô, bicho Tem que dropar alguma coisa aqui, peraí É, como que vê o inventário mesmo? Aqui, aqui que eu tô vendo Vou dropar essas aqui, ó E aí, agora tem, vamos ver aqui Pronto, vou botar Pronto, pronto, coloquei Valeu E aí, sai embora Rodrigo também Ó, o zumbi Aí, o zumbi Ó, o zumbi O zumbi tá bugado Tô chamando os zumbis tudo pra mim, Braga Tô rolando a festinha Tô vendo uma baguncinha aqui de ler Ó, hoje de manhã eu tava dirigindo melhor Mas é porque esse carro, é o carro, é o carro A culpa é o carro É o carro Ó, aí tem carro Ah, eu já quero tomar Vamos ver aqui Bem-vindo Me caça, sucaça Ah, eu vou ver aqui Nossa, não tem nada aqui É, uma revólver, eu vou ter que trocar Ainda não é na oficina, que foi Ainda Ainda é o armazém Deixa eu ver o que eu vou ler, vai Arrumei o Tarno aqui pra ler Tá ruim Isso aqui tá ruim, sabe Deixa eu ver Vou levar uma 9mm comigo Mesmo não tendo quase nada de bala Eu vou levar uma 762 comigo também Pronto Agora vamos na missão Deixa eu ver se a missão acabou Ainda dá pra ver a missão Ah, a missão tem que conversar com os Kandang aqui Mãe Skandali Viki Fala de .44 Magna Pô Cadê minhas coisas? Ficou já vai embora É Later E aí E aí Deixa eu ver aqui tem uma parada que eu quero fazer vamos ver se dá para fazer Que é a parada de carro Precisa de conhecimento e auto-mecânica Deixa eu ver quem tem disponibilidade para conhecer sobre auto-mecânica Esse aqui é o homem da programação Deixa eu ver aqui Vamos ver esse brother aqui Quem que ele é Ele é o homem das utilities Zira Utilities Ué mano eu tenho que achar aqui alguém que não está especializado Esse aqui está especializado Vamos ver aqui Aqui é o homem da elétrica Música Música Bala na cara Piu, 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 piu Piu, piu, piu Piu, piu, piu Utilities Computers Patologia Programming Eu fui que eu tenho aqui Colocar essa minha é para especializar no trem maior Especializar em música Bicho Aí Aí não dá Pô, mano Vai matar o zumbi com a música Vai chegar Din, 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 din Vai, mano Não, né Confia, pô, confia 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 Dai, vai். Liar Advertis Óna Olha Tá Tá Entira De selbst Apenas Bem Medrough Abbulir Os versos Bem Talvez Venha Trab grechem electrom todo mundo está especializado na arte de não fazer nada a bicha precisa de um cara que é bom em auto mecânica você não está ocupado, posso pegar alguma ajuda? você está em trabalho eu vou guardar minhas coisas aqui o que é isso? eu vou guardar minhas coisas aqui vou guardar minhas coisas aqui eu vou guardar minhas coisas aqui e vamos vamos agora nós vamos andando velho vai ser perto a gente meta e aí eu quero o equipado eu vou levar esse aqui vou levar esse aqui eu não entendi que que eu tenho que fazer com ele aqui velho e tá falando para eu seguir ele e aí o cara que é o não é ele quer que você se ganhe então não tá tá falando para eu tomar controle do deixa eu ver aqui aqui ó vamos falar com com o defeat aqui eu vou contar aqui para o pessoal beleza eu acho que já sou suave vou trocar para mim aqui ó o cara oh é Mt o Ah, sim. Tem frente, fire aqui. Pronto, vamos lá. Chega, mãe. Fazer uma baguncinha ali. Eu acho que eu deixei um carro ali na montanha. Olha, vamos ver se é bom de mira. Acerta na cabeça daquele bicho deitado lá. Um bicho deitado ali? Ali. Ali. Aqui no controle é uma merda pra mirar, cara. Isso aqui vai ser uma merda pra mirar, no controle. Ah, não vou acertar longe. Agora. Só como for no PC, eu sou bom deito melhor. Mas aqui é uma merda pra mirar no zumbi. E a outra ali, olha. Vai lá. Vamos mostrar. Bora. É, no controle é uma merda. Já foi 60% já no PC, ó. No jogo. No controle é bom só com aquele perc da mira. Deixa eu diminuir a sensibilidade da mira. Diminui ela. Porque aí eu... Aumento do mouse. Mas meu mouse é ruim também. Ah, tá. Já vamos ver aqui, ó. Ó, esse bicho aí, ó. Cuidado. É muito ruim, mano. Eu acho que aquele perc da mira é mais fácil de matar esse bicho. Eu vou levar a cabeça. Imagina. É isso que tem esse bicho, bicho. Vamos lá na infestação. Na hora que eu chegar na infestação, nem embalo eu vou ter mais. Pra cá. Ó, gordão. É a tropa do gordão. Tropa do gordão. A infestação é aqui. Eu vou ter que ir na base do... Da varinha. Eu vou confiar no cê aí, porque... Eu não tô bom de recurso, não. Cadê o zambiço? Ah, por que isso começa a latir? É, bora, bora entrar aí, ó. Me ajuda aí. Deitar o cabelo aqui. Começar a lutear enquanto os zumbis não chegam. Fala só mais um. Ih, já começou a latição, né, mano. Cadê, cadê? Você matou ele? Matei no zumbi, talvez, pode. Mas e o que tava latindo? Não, o que tava latindo... Ali, ó. Ali atrasa, ali atrasa. Na porta, ó. Na porta. Não, bicho. Ele atrasou a minha pesquisa. Ainda chamou mais inimigo, bicho. Ah, nem... O que eu vi? Nossa. E aí, vamos. O foda é que esse bicho aí... Ué, parece que ele não chamou mais zumbi, não. Ok. Mais coisa. Vai escolher esse aqui. Ó, achei... Achei... Achei parafuso. Parafuso eu tô precisando muito. Parafuso? É, tá faltando os parafusos. Sua mochila é de oito? Hã? Não tem mochila melhor que a de oito, não, bicho? Não. Não, mano. Fizeram o jogo todo cagado. Ah, aham. Tinha que ter, pô. Mochilinha diferenciada. Não vira bagunça. Tinha que ser um inventário que nem o inventário do Minecraft. Aí dá pra lutear de verdade. Nu, véi. Me ajuda aqui, eu tô cercado. Deixa eu ver. Ah, valeu. Mais uma coisa ali aqui. Ó, tá. Ah, aqui que eu não peguei tudo. Não. Tá, agora que a gente luteou. Ah, e tem mais aqui, ó. Eu tenho que desligar isso de novo, sim. Vamos ver se eu tô bom de mira. Hum. Deixa eu ver onde tá o carro. Ah, tá. A gente não foi de carro. Ah, a gente foi até. Eu tenho que ir nesse brother aqui, ó. Pegar a minha recompensa. Brother da recompensa? Consegui dar headshot com a minha mira presa na grama. Vou tentar nadar aqui, velho. Eu quero ver o que acontece. Aqui é raso, velho. Todos os lugares são rasos. Você sabe que dá pra passar na água com o carro, né? Aham. É, eu ganhei um carro. Vamos ver. É, e por isso que eu não falei que não era pra pegar o carro. Cadê? Vamos ver. Cadê o carro? Vamos ver. Deixa eu ver aqui se eu tenho que pedir aqui o carro. Aí, ó. Será que é esse Dependency Pack? Vai, mano. É, eu acho que... Ferrou, bicho. Não me entregou meu carro, né? Tá, beleza. Enfim. Deixa eu pedir o carro. Acho que deve estar na bala. Ó, você tem que comprar agora com ele, né, no carro. Não, acho que agora eu tenho que ir, ó. É, tipo aqui, ó. Pistola que eu tenho que comprar com ele aqui, ó. Aqui eu já consegui, né? Só ir pra um delivery. Vamos ver aqui, ó. Cheguei. Vamos lá. Vamos ver ali, ó. Tem um delivery de arma ali, ó. Eu vou pedir um carro também. Vamos lá. Quero... Quero esse carro aqui, hein. É, o carro tá aqui, ó. Vou no carro. Ó, o carro é legalzinho, pô. Parece muito bom. Nossa senhora, isso tem desliza demais. Ó o chorador, tem que passar por cima dele, ó. E vai começar a latir. Pronto. É, por favor. Ó. É, quer ver, como tem arma para pegar aqui. É, coisa... É, mas... Esse berço de arma ali pelo lado da árvore, ó. Tem que pegar aqui. Ir! Nossa... A arvai tria! Isso! É a mente de fogo. Deixa eu ver Ah, vou guardar as coisas aqui na traseira desse carro É boa ideia Deixa eu ver aqui Incineirador Ué, não gostei do meu supply de arma não Queria umas armas boas Nem sempre a gente consegue o que a gente quer Deixa eu ver que é mais tempo Eu pedi aqui Tem aqui, ó Supply drops Tomara que venha arma Ah, você já tá dirigindo Vamos lá então É só seguir, ó Só seguir o verdinho ali, ó Eu tava no carona, o bicho foi direto pra... O verdinho? O verdinho ali, ó Você tá indo pro lugar errado Vira Vira direita, vai reto É, acelera Um pouquinho mais pra direita Direita Esquerda Ali, ó Negócio verde ali, ó Esquerda, 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 esquerda É, bagulho azul aqui É assim? Vamos ver aqui 70% Falta 70% pra poder achar Esquerda, mó nada eu vi Reinos de fogo Coloque o fogo de artifício É, tem só mais um item Aqui, ó Esse aqui eu vou dar uma... Aí aqui, eu vou abastecer Com um carro que tá aqui cheio Só pra eu conseguir pegar o último item Aí, ó Vamos lá, vamos voltar pra base agora Eu vou marcar, você me leva lá Aham Ah, tu marcou lá Marquei Marquei no mapa aí, ó Não é por aí, não Aí, ó Já tá certo Tá gostando de dirigir os carros Aqui não tem traço Não, não Ah, mas aqui não tem carro, hein A montanha Perdão N descartando Eu encontro uma merda Como é que vai montar isso? É um buraco? Não Olha ali, olha o carro Ele chegou em casa, vamos ver Tem um colossal ali Tem um colossal ali Cadê? Acelera nele Vai, pega um carro aí, bora Não, não vou conseguir Vai, vai, vai E monta no carro aí, fi Vamos cavucar ele Não dá pra matar ele com o carro Não dá, acho que ele não toma dano Toma sim Ah, não toma não, né? É verdade Olha, mas como é que a situação com o meu carro ficou? Tá até fumaça Deixa eu ver o veículo que eu ganhei aí Aí eu vi o que eu ganhei Aqui, olha o veículo que eu ganhei É o mesmo veículo que eu tenho, bicho Só carro igual, mano Minha coleção de carros iguais Pois é, tanto carro que tem É, dois carros igual Oxi Um carro mais igual que o outro Vamos ver aqui Mate os zombies É, bicho É, bicho Acho que eu vou é dormir já Tá doido Nossa senhora Aí É também que é oito horas de live hoje É, seis de manhã Mais duas agora É, pelo menos já deixo baixar daqui de alguém É Ah, velho É, eu saio então É isso aí Ô, mano Valeu, papai Amanhã Amanhã, nossa Amanhã não, né O dia que eu for fazer a próxima live Que eu nem sei quando Oh, não Eu nem sei quando Porte Foi Eu nem sei Eu Eu subscribers Eu Eu